O que é o grupo de estudos? Nós estávamos tratando de pôr em ordem um debate sobre essa questão do sistema de inteligência e as instituições humanas, ou seja, tentar trazer agora esses nossos debates e nossos estudos para o âmbito de tentar entender as questões que dizem respeito àquilo que a cultura humana utiliza para produzir o que nós chamamos de instituição. O que isso tem a ver com as discussões que nós fizemos nas semanas que antecederam esse encontro? Na verdade, quando nós vamos falar das instituições humanas, necessariamente nós precisamos examinar os meios que são utilizados através da cultura humana para poder organizar esse ambiente em que vive, age e pensa o homem. Não é um assunto fácil e deu para perceber no final da reunião passada, com a intervenção do Fernando Sodré, que imediatamente, quando passamos a tentar examinar o papel da moral e da ética nas instituições humanas, ao invés dele... Ou, José Orlando, pode passar, entra aí. Seja bem-vindo. Quem sabe tu fecha lá, Lucas, agora, né? Agora eu fecho. Para não vir o barulho da rua, o barulho da rua. Senta, José Orlando. Vai ficar, não? Mais próximo. Mais próximo. Por aqui, né? Nada. Vamos esperar o José Orlando, daí nós iniciamos... Porque fica mais fácil, mas não devem ser o início das ideias e não tem como entender. Não tem como todo. Mas essa questão do exame das instituições humanas, ela é um assunto encantador. Eu não tenho a menor dúvida do quanto esse assunto pode se tornar interessante. Mas o problema maior é que, se nós não tivermos o cuidado de tentar, assim, pôr em ordem algumas ideias que precisam ser entendidas como pressupostos desse debate, a gente se perde no que aconteceu na reunião passada. O Sobre aí, imediatamente, ele começou a relatar um conjunto de obras que trataram desses assuntos e que partem de certos pressupostos que eles não estão fundamentados. O problema da moral e o problema da ética é que ela... Tanto nós falamos da existência de uma moral e de uma ética, exatamente porque nós percebemos que no âmbito da existência humana é possível falar da existência de um âmbito moral e um âmbito ético. Só que, para você falar disso, você precisa dizer, então, como ele se constitui, porque se não vier é uma coisa... Nós vamos ter que seguir daí, então, alguns pensamentos, assim, como seguimos as religiões. Porque nós temos que aceitar, então, que alguém disse algo que tem que ser admitido como correto e partir dali. E aí a filosofia vira exatamente, funciona exatamente da mesma forma que religião. Eu estava lá, porque nós estávamos iniciando, José Orlando, a reunião, então eu esperei um pouquinho você retornar para pegarmos a questão desde o início, porque senão, provavelmente, a gente não consegue, não vai conseguir acompanhar todo o pensamento. José Orlando, para quem não conhece, foi meu primeiro colega, sócio de advocacia, começamos lá há 30 anos, quase, né? Eu já formado, José Orlando, estagiário, e iniciamos junto a trabalhar aqui. E hoje é um advogado de muito sucesso, entre espaços, em região severa, aliás, em todo o Rio Grande do Sul, mas, particularmente, lá na região que eu, que atua. Mas, então, obrigado, José Orlando, pela presença, e nós estamos retomando as reuniões do grupo, já estávamos dois finais de semana, e não nos reunimos, em função de compromissos, no sábado, da minha parte, não pude estar presente. E nós estamos, assim, nós estamos discutindo, nas últimas reuniões do grupo de estudos, porque as nossas discussões, elas obedecem uma sequência de etapas que nós estamos cumprindo, desde o primeiro momento da criação do grupo. O grupo, quando ele foi criado, o objetivo nosso, central, das nossas reuniões, era tentar responder a seguinte pergunta, se era possível conhecer algo, ou seja, uma questão que a filosofia traz, especialmente o ceticismo, usa essa objeção, a possibilidade dessa tarefa, ou seja, que o ser humano não consegue conhecer o mundo, o universo e as coisas. Então, toda a primeira fase, essa primeira etapa foi voltada para tentar entender esse problema, o que que se trata, o que que a filosofia trata quando examina essa questão. Superado esse primeiro momento, então, de trabalho, a segunda etapa, ela passou, então, agora, a tentar examinar como condição para, inclusive, seguir adiante na primeira etapa, porque todas elas estão necessariamente relacionadas. O segundo momento, então, foi tentar examinar quais são os instrumentos que o sistema de inteligência do homem utiliza para tratar do assunto do conhecimento. Então, nós passamos um longo, mas longo período mesmo, tentando responder a seguinte indagação, como é possível entender algo. E depois, o segundo momento era como é possível pensar sobre o que entendemos. E o terceiro momento, que é o pressuposto anterior a tudo isso, ainda que ainda nós não examinamos, esse assunto não entrou de forma clara em pauta, embora já esteja em condições, é como é possível falar sobre o que pensamos e o que entendemos. Então, estamos investigando se é possível conhecer, depois estamos investigando como é possível entender, pensar e falar, nesse meio, então, da teoria do conhecimento. Depois, paramos nessas etapas, a primeira, a segunda etapa, não seria necessariamente uma terceira etapa, porque ela estaria contida na segunda, mas investigamos um pouco sobre o organismo humano, para tentar comparar esse organismo humano com os demais organismos da natureza, e com a própria natureza, para tentar verificar como ele se relaciona nesse mundo natural que nós todos vivemos. E nesse universo, então, que compõe esse ambiente, na qual o homem, então, desenvolve a capacidade de reconhecer a existência de um mundo, e por fim, reconhecer, inclusive, a própria existência, para, reconhecendo a existência desse mundo e o homem, verificar quais as relações que eles estabelecem entre si, para, então, fazermos o que estamos fazendo agora, para verificar esse resultado final, que é a cultura humana, que é o resultado, então, destas investigações. Nós chegamos, num certo momento, a perceber, então, que o homem produz uma cultura. A ideia agora, nessa última fase, para transformar as nossas reuniões em algo mais produtivo, então, nós estamos tentando examinar a cultura humana, para verificar como esse organismo, então, de inteligência, que ainda tem condições de colocar sobre dúvida a capacidade de conhecer, como ele constitui instituições para viver em sociedade. Então, estamos, assim, metidos numa tremenda dificuldade, porque já na primeira reunião em que tentamos tratar isso, deu para perceber que todos nós estamos impregnados de um conjunto de ideias e de, já, produzidas por essa mesma cultura, que, quando nós vamos examinar a cultura, ao invés de examinar a cultura humana, para verificar como ela funciona, nós vamos examinar as ideias que estão contidas na cultura. E aí, nós estamos, usar um linguajar gaúcho aqui, num brete, né, porque qual é o problema que nós temos para enfrentar aqui? Ora, se essa cultura, ela acaba interferindo no exame de si mesma, como nós vamos tirar essa cultura desse meio para permitir, pelo menos, que esse exame não deixe que opiniões religiosas ou ideológicas não fundamentadas na natureza, ou seja, esses diferentes indivíduos que estão presentes nesse universo de debate, e de que forma nós vamos fazer com que essas questões que são da cultura não interfiram no exame da própria cultura. Então, na última reunião ficou claro isso, né, porque o Sodré, filósofo, amigo nosso, estudioso, lê muitos livros, né, quando nós começamos a debater esses temas, ele imediatamente, ele... Olá, Cristiano, seja bem-vindo. Imediatamente, o que aconteceu no exame dessa questão, ele começou a desenvolver um rosário de ideias e que, perceptivelmente, dava para constatar que aquelas ideias não estavam examinando a questão da cultura humana, mas exatamente aquilo que foi produzido pela cultura sobre si mesma. Nós temos uma dificuldade terrível enquanto serem civilizados para fazer esse tipo de exame, porque nós somos constituídos por um sistema que se processa quase que de forma natural e completamente fora do nosso controle, e esse sistema que se processa de forma natural e praticamente fora do nosso controle, ele nos induz a tratar as questões que nós examinamos sem perceber que estamos sendo enganados por nós mesmos. O homem está permanentemente enganado porque, quando o homem desenvolve a capacidade de pensar, e quando essa capacidade de pensar, então, ela acaba se relacionando com um conjunto de questões que dizem respeito ao mundo em que o homem vive, essa capacidade de pensar, ela constitui aquilo que nós denominamos do mundo. Todos nós temos o nosso mundo. Cada indivíduo nasce e, na medida em que ele cresce, se desenvolve, as influências do meio em que ele vive e de um conjunto de fenômenos naturais produz um indivíduo que se reconhece no mundo que entende esse mundo de forma suficiente para poder se movimentar nesse mundo, sobreviver nesse mundo, age nesse mundo e não passa, não examina como essas coisas ocorrem. E, quando nós vamos tratar desses assuntos num fórum como este aqui hoje, o que acontece? Nós trazemos toda essa carga e essa carga é ela mesmo que impede de percebermos os nossos próprios equívocos ao examinar toda ela. Então, é uma dificuldade terrível. Então, o que eu proponho aqui como questão metodológica? Que a gente tente não se afastar do método que nós estamos seguindo desde o primeiro encontro nosso, que é não trazer nada para ser discutido aqui que nós não possamos explicar pelas nossas ideias e fazendo com que elas estejam perfeitamente relacionadas num sistema que não possa ter contradição. Então, quais são as questões que nós precisamos aceitar aqui para levar essa questão adiante? Porque, se acontecer o que aconteceu naquela reunião em que, imediatamente, nós começamos a descrever até muitas citações quase que decoradas daquilo que já foi dito, mas que não explica nada, se nós caímos para esse âmbito, aí não vale a pena seguir adiante com esse debate porque nós vamos fazer discursos completamente isolados. Cada um faz o seu, fala para si, imaginando que fala para os outros, e o grupo não consegue levar as questões adiante. Então, qual é o aumento? Tem que ser aceito ele. Se não for aceito, eu até posso voltar a debater sobre esse tema, mas esse tema é o que ordena as minhas ideias. Então, se alguém quer examinar se as minhas ideias são coerentes ou não, precisa aceitar, pelo menos provisoriamente, para levar o exame até o final, essas ideias. Senão, não discutimos mais. Então, qual é a primeira delas? Que o conhecimento humano é adquirido pelo homem. Por que o conhecimento é adquirido? Porque o conhecimento é tudo aquilo que o homem acumula durante a sua existência e que é produzido pela relação entre ele e o mundo natural, esse universo em movimento. As relações entre o homem e o universo constituem um conjunto de dados que são utilizados pelo homem depois durante toda a sua existência que nós denominamos de conhecimento. Então, o homem é afetado pelo mundo natural. Ele sente o mundo natural por meio das sensações do mundo natural. Então, esse homem adquire conhecimento. Tanto adquire conhecimento que se nós pudéssemos imaginar a possibilidade de nós suprimirmos do homem a capacidade de visão, olfato, tato, audição e o gosto, o mundo todo desapareceria. Faltaria um meio de conhecimento do mundo. Esse homem não conheceria mais o mundo. Porque faltam a ele os sentidos. Então, os sentidos fazem parte de um sistema de inteligência que precisa ser identificado que permite que o homem possa, então, por meio das sensações se comunicar com o mundo natural. Então, todo o sistema de inteligência do homem é composto por um conjunto absolutamente possível de ser identificado como tal componente desse sistema que é a capacidade, então, de conhecer. O homem conhece porque tem sensações. E esse homem que conhece por ter sensações, agora, essa estrutura de inteligência total que é o homem que não tem como separar essa totalidade, mas é possível examinar e perceber que nessa totalidade tem âmbitos distintos de inteligência, esse homem que conhece ele também produz uma ciência. Quer dizer, o conhecimento é adquirido, a ciência é produzida. Então, o conhecimento é algo que é obtido naturalmente pelo homem à medida em que ele vive do mundo natural. Ele não tem como negar uma sensação. Quando dói, quando ele ouve, quando ele sente o gosto e quando ele vê algo, são sensações que se impõem a ele. Elas são absolutas, elas submetem o homem. Ele, por mais que ele tente negar as sensações, ele vai até num certo grau em esquizofrenia, ele pode tentar fazer isso, né? Mas as sensações se impõem a ele e elas vão compor aquilo que nós vamos chamar, então, do conhecimento humano. E esse conhecimento humano vai produzir, então, agora, no âmbito do sistema cultural desse homem, porque ele tem como resgatar, depois das suas memórias, esse conhecimento, vai compor, então, tudo aquilo que esse homem vai produzir na sua existência como as suas verdades. Todas as nossas verdades estão orientadas pelos nossos conhecimentos. A verdade, ela é algo que está presente no mundo natural, ela está presente no conhecimento e faz parte de um âmbito desse sistema da inteligência. A ciência, agora, já não é mais esta... Ela já se organiza num âmbito diferente, complexo, mas completamente diferente da inteligência. Este conjunto de sensações que estão presentes no mundo natural, eles agora são relacionados ao nome. o José Orlando não participou das reuniões anteriores, mas tem discussões mais do que acumuladas sobre essa questão, sobre o sistema de inteligência humana, como o organismo humano se relaciona ao sistema de inteligência. Então, ele tem cinco sentidos que são exógenos, que são os que permitem ele se comunicar com o mundo natural, e tem dois sentidos que são endógenos. Esses dois sentidos, em verdade, são o resultado final de um processo natural que a ciência, então, ainda não conseguiu sequer identificar adequadamente e muito menos relacionar de forma adequada para poder pensar de forma mais organizada sobre esse tema, mas todo o organismo humano nós reconhecemos e é um assunto absolutamente tranquilo no âmbito das discussões sobre conhecimento e ciência para o homem, os organismos eles vivem na natureza comandados por duas instruções naturais que são que adjudicam toda a estrutura orgânica. Primeiro, sobreviver. Todo organismo vivo tem um complexo de fenômenos naturais que sequer são capazes de serem entendidos totalmente pela inteligência humana que conduz esse organismo a buscar sobreviver. Ele é afetado por uma bactéria e imediatamente um exército de ações e de estruturas se movem para combater aquela bactéria para expulsar do organismo e fazer com que esse organismo sobreviva. Então, há um complexo de fenômenos que fazem com que o organismo humano busque sobreviver. Depois disso, o organismo está permanentemente se reproduzindo. as células do corpo humano e de qualquer organismo estão permanentemente se reproduzindo, tanto que a morte ocorre quando esse processo cessa. A sensação da reprodução é a morte. Então, essas duas instruções naturais da sobrevivência e reprodução, elas compõem no sistema orgânico dessa estrutura dois sentidos de relacionamento que são relacionados com esses cinco exógenos. Que poderíamos simplificar essa explicação, não é isso, mas dá para perceber pelo menos dessa forma essa explicação, dor e prazer. Então, essas relações exógenas com as relações endógenas, quando são relacionadas entre si, o sistema hepta, então, funcional, esse sistema hepta funcional relaciona esse sistema e produz, então, uma ideia. Algo que agora é produzido por esse sistema. A relação entre as sensações exógenas e as endógenas produz, então, agora, aquilo que nós vamos chamar de ideia. Nós vamos conhecer aquela ideia. ou seja, produz ciência. Essa é a ciência do mundo natural. Tornamos-nos cientes da relação. E, na medida em que nós nos tornamos cientes do mundo natural, nós vamos produzindo, agora, um sistema de relacionamentos que se organiza num outro âmbito, que nós denominamos, então, de espírito humano. O espírito humano, então, é o resultado das relações exógenas e endógenas, que produz, então, agora, um espírito. E esse espírito acaba ganhando, então, um certo conteúdo. Esse conteúdo é dado pelas relações. Então, quando nós produzimos ciência, na verdade, nós estamos produzindo um sistema de relacionamentos que, ao contrário de serem deduzidos do mundo natural, eles são produzidos pelo mundo natural, a dedução, ela vai se dar agora por uma forma inversa, nós vamos imputar ao mundo natural uma relação de causa e consequência. Então, toda vez que essa relação é produzida, essa ciência é produzida, é uma ciência de imputação. Então, nós vamos dizer que a Terra gira em torno do próprio eixo, que gira em torno do Sol, e o Sol gira em torno da galáxia, porque é um sistema que nós imputamos como científico à astronomia no mundo natural. No entanto, poderá ocorrer, mais adiante, que uma nova descoberta sobre o espaço e o universo nos obrigue a reformular a imputação. Então, nós vamos dizer que descobrimos elementos novos, não, nós passamos a imputar relações novas sobre o mundo natural. Então, a ciência da natureza é uma ciência de imputação, e ela é produzida por um sistema de relação. Este sistema de relacionamento, então, que é produzido dentro da totalidade orgânica homem, então, tem uma capacidade de conhecer, uma capacidade científica, na capacidade científica. Então, agora, nós temos uma capacidade, essa capacidade também precisa ser examinada, porque ela é composta por diferentes meios de relacionamento. Então, essa capacidade relacional, ela pode ser pura. Quando ela é pura, ela produz um sistema de relacionamentos que dispensa completamente o mundo natural. As relações, então, são sintéticas, puras, que dispensam o mundo natural e permitem, então, produzir um sistema de ideias, não é conhecimento, jamais podemos falar de um conhecimento matemático. Afirmar a existência de um conhecimento matemático é demonstrar que não conhece a origem, as noções que constituem aquilo que nós denominamos, então, de matemática. A matemática é apenas um sistema de ideias, que jamais vai ser conhecida, mas ela vai ser ordenada, porque ela é produzida no meio da ciência. ela é uma ciência pura. Ela seria aquilo que nós poderíamos denominar, então, de metafísica pura. É pura porque dispensa o mundo natural como modelo. E esse sistema de ideias permitem, então, ele permite, agora, a esse sistema de inteligência identificar um âmbito de certezas. Todas as relações produzidas dentro do sistema sintético puro, vocês percebam que este sistema de inteligência, a ciência, se desenvolve relacionando estas sensações exógenas com as endógenas. Mas, depois que ela se constitui, completamente se constitui, ela tem condições, agora, de abandonar estas relações endógenas e exógenas e simplesmente ordenar-se a si mesma. Então, ela compõe um ambiente de certeza, que é um sistema científico, então, nós temos o âmbito das certezas científicas, que são dadas, entre outras certezas, pela matemática. A lógica tem um sistema também que se aproxima disso. Dependendo como pensarmos, a lógica, a matemática é a lógica em si, a mais absoluta fórmula, pureza. Mas, o que eu quero dizer é que este sistema agora também constitui um âmbito científico, agora, que trata do mundo natural. A ciência do mundo natural, então, é aquela que, por meio de um sistema de imputação, vai ordenar o mundo natural. Então, esta capacidade relacional, então, na medida em que ela se constitui, se desenvolve, ela passa agora a servir de modelo para relacionar no mundo natural aquilo que está comunicado com esse sistema de inteligência, que faz parte daquilo que nós chamamos de conhecimento. O conhecimento, que é obtido da natureza, então, ele é ordenado por meio desse sistema de ideias, e ao ser ordenado por esse sistema de ideias, ele o faz porque ele imputa ao mundo natural uma relação de causa e consequência. Então, nós vamos dizer que o giro do próprio eixo da Terra completo, o giro completo, compõe aquilo que no sistema de inteligência sobre o mundo natural nós vamos chamar de dia. O dia é uma imputação que nós fazemos, então, ao movimento da Terra. O dia em si não é o movimento da Terra, mas, sob o ponto de vista do sistema de inteligência, é o meio de imputação que se faz. Então, quando esse sistema de inteligência utiliza o mundo natural como modelo, ele passa a produzir aquilo que nós vamos chamar, então, de ciência da natureza. A ciência da natureza, então, é um sistema de relacionamentos que se estabelece nesse sistema de inteligência que tem por finalidade tentar, então, agora entender o mundo natural. Esse sistema de inteligência, então, que compõe, agora, um sistema de inteligência pura, essa parte que estabelece imputações do mundo natural, ela é o quê? Essa parte que faz imputações com o mundo natural é um sistema de crenças. Toda ciência da natureza, aquilo que nós chamamos rigorosamente científico, não é nada mais, nada mais, menos do que um conjunto de crenças que nós estabelecemos sobre o mundo natural por meio de imputações. Tanto é um sistema de crença que a ciência rigorosamente da natureza, portanto, científica, que os filósofos já jogaram uma palha quando foram investigar esse assunto, e os estudiosos, então, daquilo que nós não vamos falar de ciência natural, dizem, não, isso é rigorosamente científico e, portanto, algo absoluto, uma grande verdade, não é não? Tanto não é e a verdade nem serve para tratar esse assunto, ela trata de uma outra questão, tanto não é que, frequentemente, a ciência da natureza está reformulando aquilo que ela chamava de ciência da natureza. É a prova absoluta, então, de que o que se chama de rigorosamente científico, na verdade, é um conjunto de crenças. Mas esse conjunto de crenças é um conjunto qualificado de crenças. Por que ele é um conjunto qualificado? Ele se qualifica porque ele se estabelece por meio de um sistema de imputação. Então, toda vez que nós cobramos, nesses sistemas científicos, explicações sobre aquilo que nós chamamos de ciência natural, as explicações se dão por meio de uma imputação. Não, você, se ela está o fenômeno, você vai constatar tal consequência. Então, quando nós imputamos essa relação de causa e consequência com o fenômeno natural, nós estamos buscando, então, no sistema de ideias um fundamento para as nossas ideias baseado no mundo natural. Por isso que ela é uma ciência do mundo natural. Mas o problema é que esse sistema de inteligência que permite, então, o homem conhecer, que permite ao homem produzir uma ciência da natureza, no âmbito desta ciência da natureza, como ela é um sistema de imputação e, portanto, uma crença, é possível introduzir agora em meio a esse sistema certos dados de inteligência, então, que esse meio científico introduz, que, ao buscar explicações das imputações do mundo natural, eles falseiam as imputações. Ou, simplesmente, negam a necessidade de encontrar no sistema de inteligência uma imputação do mundo natural. Eles produzem, então, um sistema de conhecimento dogmático. o sistema de conhecimento dogmático é diferente agora do sistema de inteligência do eu agora, fazendo um mau uso da linguagem que eu e o meu estão tentando corrigir. O sistema de inteligência ou a ciência da natureza, ela faz uso de um sistema que se busca fazer imputações no mundo natural. O sistema dogmático, ao invés de fazer imputação no mundo natural, ele faz imputação num sistema de dogmas. então, você vai utilizar determinados pressupostos que permitem você explicar as ideias sem estar mais obrigado a encontrar no mundo natural um sistema de imputação para justificar as ideias. Então, nós temos aqui, então, a ciência como uma crença fundada, um sistema de imputação, e nós temos, então, uma crença pura, que é uma crença infundada, porque é um sistema que se justifica unicamente por estar fundamentada em ideias. Ou seja, no sistema dogmático, você justifica o sistema porque ele está fundamentado em ideias. No sistema de ciência da natureza, você justifica o sistema porque ele está fundamentado numa imputação do mundo natural. Então, vocês percebam que eu tenho a possibilidade, então, desse âmbito de inteligência que permite produzir uma ciência, então, eu tenho a possibilidade de uma ciência pura, uma ciência sintética, então, a capacidade sintética pura desse sistema da inteligência. Nesse sistema de inteligência tem uma capacidade sintética, agora, que vai buscar modelos no mundo natural, portanto, é impura, uma ciência impura, porque tem o mundo natural como modelo, e uma ciência que não é, que é produzida a partir de um sistema dogmático, então, que além de ser impura, ela não encontra fundamentação no mundo natural, ela não tem um sistema de imputação, ela tem um sistema de dogmas que vão tentar explicar, então, todas as questões que dizem respeito ao sistema da inteligência. Precisamos perceber, imediatamente, que se nós fôssemos colocar as instituições humanas agora dentro desse sistema, nós poderíamos, então, encontrar já alguns critérios aqui nessa discussão para verificar, por exemplo, qual o papel das ciências, então, do discurso sobre as ciências naturais, qual o papel do discurso sobre a história nesse sistema, qual o papel da religião, e qual o papel da ciência efetivamente, no sentido puro da expressão, que são as ciências sintéticas puras, então, é necessário examinar todas essas questões, porque esse sistema de inteligência que compõe o homem, que faz com que o homem produza um mundo por meio das relações que ele estabelece com esse universo em movimento, por meio das sensações exógenas e endógenas, esse sistema ele vai produzir agora um conjunto de instituições que é de uma complexidade tão grande de serem examinadas, porque normalmente as pessoas quando vão tentar examinar essas questões, como elas não foram preparadas para separar conhecimento e ciência, elas acabam fazendo assim as mais absurdas e absolutas confusões entre aquilo que pode ser tratado então no âmbito das verdades, daquilo que pode ser tratado no âmbito das crenças e daquilo que pode ser tratado no âmbito das certezas humanas que acaba transformando todo esse debate sobre as instituições humanas muito mais numa pregação muito parecida com aquilo que as religiões fazem do que efetivamente uma investigação para verificar o que nós temos de fundamento e o que não tem fundamento, por isso fundada e fundada nesse sistema de inteligência que tem por propósito examinar a natureza e examinando a natureza examinar o próprio homem e examinando o homem tentando examinar então como esse sistema de inteligência se dizem logo e se constitui para fazer com que esse homem haja no mundo natural em relação aos outros homens e em relação ao próprio planeta onde ele vive. vocês percebam então a complexidade é de uma dificuldade extraordinária eu só consegui pelo menos encontrar um critério assim absolutamente tranquilo para partir esses meus estudos quando me dei por conta chamava a atenção eu por isso que eu gosto e me sinto muito bem com esse artesanato dos Bibiá Guarani aqui junto e sempre que possível eu evocarei a existência deles no nosso planeta porque foi a convivência embora curta porque eles já se transformaram muito e o Bibiá Guarani que eu conheci praticamente não existe mais mas foi perceber a forma pela qual eles produziam um sistema de inteligência e comparar com a forma pela qual nós produzimos a nossa que me chamou a atenção para a necessidade de nós percebermos que para examinarmos a cultura humana ou nós fazemos essa separação entre conhecimento e ciência ou nós vamos passar eternamente tendo que aceitar a objeção dos céticos porque os céticos são os ideólogos de um sistema que precisa necessariamente nos fazer ignorantes nós vivemos numa sociedade numa cultura em que ela precisa transformar todos os seres em seres ignorantes sobre as suas próprias competências porque é a partir desse sistema de ignorância que não separa conhecimento e ciência que você consegue constituir os sistemas ideológicos que nos fazem ser o que somos nós somos resultados de uma sociedade em que somos conduzidos por um conjunto de ideologias uma das ideologias fundamentada na história é de que nós somos superiores que Deus fez o homem e que Deus fez a sua imagem e semelhança olha, se Deus me fez a imagem e semelhança portanto eu sou Deus uma ideologia que nos coloca dessa forma e que nos faz hoje destruir o nosso planeta destruir todas todas as diferenças o Bibiá Guarani está sendo destruído pela nossa cultura pelo encantamento que ela produz porque nós somos conduzidos por desejos esse sistema que produz esse sistema que nós mantêm ignorantes desejos a repressão à sexualidade humana é o principal instrumento de constituição de um sistema de inteligência que na repressão ao desejo você substitui a necessidade pelo desejo e faz o homem se conduzir pelo desejo um dos desejos que nós acabamos substituindo por meio dessa técnica é o da vida eterna então nós desejamos eternos e nos conduzimos por esse tipo de pensamento se nós somos imagem e semelhança do criador portanto somos os criadores esse nosso desejo se realiza na sua própria existência nós existimos conduzidos pelo desejo e aí todas as necessidades que a técnica conseguiu hoje praticamente eliminar do homem elas desaparecem e o homem que era movido na natureza pela necessidade e pelas suas relações com o mundo natural em que o produziu agora se separa do mundo natural se mete o mundo natural nós estamos na verdade divorciados da natureza em função do sistema de inteligência que construiu o ser humano parece um elemento extremo no planeta o Midiá Guarani então assim para esclarecer porque eu chamo atenção eu já vou parar deixar vocês falarem porque eu sei que esses assuntos são por isso que eu tenho medo de entrar nessas discussões exatamente porque logo nós nos perdemos por um conjunto de crenças inclusive que nós temos mas o Midiá Guarani tem um sistema de inteligência que é todo ele produzido pelo conhecimento eles desprezam completamente aquilo que nós poderíamos chamar de uma ciência a linguagem ela tem toda uma função ordenadora das sensações ela se comunica com as sensações e não com as ideias porque o que nós fazemos ela é um é uma comunidade pafeto é a forma de educar os filhos deles está provado lá com eles tanto que não existe um Midiá Guarani preso aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul eles não tem problema de violência nenhum problema de violência é toda aquela fundamentada na questão do afeto corporal dos filhos eles tem uma relação no corpo a mãe o pai os irmãos estão sempre com que o colo faz com que o indivíduo a primeira a primeira parte do sistema de inteligência orgânica que esse indivíduo desenvolve ela está toda ela fundamentada no corpo dela e no do outro tinha um vínculo tão forte porque vocês percebam o que que eu disse nós obtemos o conhecimento é obtido da natureza e a ciência é produzida então nessa produção de conhecimento do afeto que se dá pelo próprio corpo não existe outra forma mais afetuosa do que o próprio corpo que se dá entre a criança e o adulto o afeto é uma coisa muito perigosa numa sociedade como a nossa eu não digo uma coisa dessas eu já não digo o que eu quero fazer o afeto é tudo não é tudo mas numa sociedade a falta dele é uma fraqueza enorme numa relação social eu já pensei isso é bom é uma coisa bem complicada eu penso exatamente o contrário todas as relações humanas são relações do afeto esses monstros por exemplo tipo esse que derrubou esse avião da certamente problemas de afeto esses que se explodem que metralham são todas pessoas que tem problema de afeto as pessoas a pessoa que quer produzir aquele afeto jamais produz violência o meio social quando o outro é responsável por todas as dores do mundo o outro é o inimigo você é eliminado mas a direção agora quando o outro o resultado é todo o afeto que você tem você constrói um indivíduo completamente não você pode ter uma constituição familiar que o afeto mas a partir como é que tem aquela constituição familiar que o afeto e você se expande nas relações sociais você acaba se machucando você acaba porque a sociedade te empurra para um outro sistema um sistema individualista no mundo das ideias no mundo das como é que você diz aí agora tu está trazendo uma discussão que é aquilo que nós colocamos no início que não pode entrar nas nossas discussões nós não podemos examinar as coisas o que eu estou tentando dizer o seguinte você quer construir um monstro constrói pela violência uma criança que seja sistematicamente agredida violentada que perceba na presença de um outro ser humano no planeta toda a origem das suas dores essa criança ela vai tentar destruir completamente todos os outros indivíduos ela vai produzir um sistema de inteligência todo ele baseado o ser humano tem dentro de si Deus e o diabo o ser humano ele é constituído pela possibilidade de ser um demônio ou um anjo e aí então a constituição desse demônio ou anjo vem necessariamente nas relações que ele vai estabelecer com o meio que vive ora o anjo é libertado pelo afeto o demônio é alimentado pela violência tu quer constituir um demônio você constitui ele pela violência tu quer constituir um demônio você constitui ele pelo afeto não é pela palavra a palavra foi uma invenção que nos levou para nos afastar do mundo natural e tentar nos seguir pela palavra não é a palavra é o sentido então pouco importa porque nós vivemos numa sociedade que pouco importa aquilo que você faz o que importa é aquilo que você fala nós somos resultados de um meio natural de inteligência em que você ou você constitui um sistema completamente integrado no mundo natural e que vê no mundo natural as relações pelas quais você então tem todos a felicidade do mundo é produzida pelo mundo ou você produz uma pessoa de um mundo precisa ser destruído ser jogado contra uma montanha ser explodido você tem duas possibilidades mas qualquer animal por que a gente não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo eu não vejo necessidade do demônio não há essa necessidade da violência eu não vejo necessidade da violência eu acho que o ser humano não é igual ele é multifacetado ele tem muito a saber o ser humano como ser dual mais do que isso no meu modo de dizer é, um ser humano é tão dual que aquele piloto da Germán Ruiz eu tenho dificuldade de falar essas palavras das estandinhas esse piloto era tão dual que um determinado momento o demônio assumiu ele ele jogou contra uma montanha matou 150 pessoas mas esse demônio não precisava estar evitando a alma dele em algum lugar da sua existência ele foi introduzido ele não é natural a prova está aqui a prova não está ali o miliário garantível o ser humano recebeu um afeto carinho e ainda assim você é surdo alguma doença que leva ele e é isso não acredito eu acredito eu não acredito eu estou fundamentando as minhas ideias não estou fundamentando é um sistema fundado vamos cobrar explicações complexo o ser humano é complexo qual é a importação que eu faço para dizer isso a natureza é complexa o ser humano é a natureza nós somos resultado de uma sociedade que nos engana o problema é que a gente tenta colocar num padrão eu estou dizendo que nós somos resultados de uma sociedade que nos engana e nós não devemos examinar a nossa sociedade nós devemos examinar o homem para verificar neste homem certas potencialidades eu estou imputando algo por que eu estou imputando? eu convivi há quase 15 anos com uma comunidade em que observando essa comunidade observando como elas constituem esse sistema de inteligência nos seus indivíduos eu percebi nesta comunidade e levo vocês lá agora para provar isso que entre eles eu não encontrei manifestações que eu encontro na nossa sociedade por que eu não encontrei na sociedade deles? porque eu penso que se tiver certo as imputações que eu faço eu estou imputando então não estou falando em crenças que acreditam que estou falando de um caso que eu estou examinando há 15 anos que falei mais uma vez que me encanta e encanta muito estou falando de um caso de uma comunidade em que observando elas e observando como ela desenvolve o sistema de inteligência eu percebo nessa comunidade que ela produz anjos observando a nossa sociedade das crianças que são agredidas chicoteadas que são maltratadas ser viciadas que nessa sociedade frequentemente aparecem indivíduos que matam 200 300 porque o mundo é seu inimigo porque essa sociedade que lhe causa dor libertou nele um demônio e as vezes a gente vê anjos eles puderam construir um avião não jogaria jamais um avião contra uma montanha jamais eles puderam construir a sociedade ideal uma sociedade como a nossa mais ampla vai ser uma coisa bem mais complicada nós gostamos de pensar a ideia de que o indivíduo vem antes do coletivo e na realidade o coletivo vem primeiro primeiro o homem se reconheceu como tal como o homem mas daí ele já era social quando o homem se reconheceu como o homem ele já era social mas ele se transforma no coletivo eu não tenho opção eu não posso vir fora da sociedade eu me compreendo como um ser humano na sociedade eu já sou no momento que eu sou um ser humano eu já sou um ser social e a cultura que eu tenho a linguagem foi produzida pela sociedade mas o que eu estou propondo é contar se você vir fora José Orlando nós estamos discutindo eu vou pensar de acordo mas é esse tipo de coisa que não pode entrar no meu lado tudo bem mas o problema é pegar o ser humano como um padrão e se discutir a questão desse padrão mas aí não discutir esse padrão você vê que o ser humano é difícil de dar um padrão ele é muito eu não quero saber da sociedade atual não quero saber das pessoas como elas são atualmente não é essa pergunta que eu faço eu estou apenas citando um exemplo que me faz pensar sobre a possibilidade desse meu sistema estar certo porque se esse sistema se obtém o conhecimento do mundo natural essa obtenção do conhecimento do mundo natural ela é ela é um processo de adjudicação o mundo se impõe então o indivíduo que se relaciona com o mundo natural ele vai ser impresso pelo mundo natural impresso é isso impresso essa impressão que o mundo natural faz no indivíduo essa impressão que produz então esse indivíduo que vai agora constituir um sistema de inteligência porque esse indivíduo está sendo impresso de uma forma permanente e tão avassaladora que nem ele mesmo consegue perceber as impressões que são produzidas uma boa parte dessas impressões elas acabam muitas vezes se perdendo nesse sistema de inteligência que é sintético que produz relacionamentos tanto que nós hoje precisamos muitas vezes da ajuda dos psicólogos para que eles façam então uma investigação nesta obtenção de conhecimento para verificar quando um determinado acontecimento foi determinante na produção desta ideia porque essas ideias embora elas estejam presente na nossa racionalidade elas coordenam certas ações e reações que nós sequer temos controle sobre isso nós em certas situações nós sentimos em pânico porque a nossa inteligência está constatando algo que a nossa memória não consegue resgatar então o tratamento do trauma é você reativar a memória sobre esses acontecimentos então tudo aquilo que a psicologia faz que na verdade segundo eles é o estudo do inconsciente na verdade é o estudo dos sentidos é dessa obtenção de conhecimento para verificar em que ponto dessa obtenção de conhecimento nós vamos encontrar aquelas relações que causam o estúdio pelos indivíduos que tiram aviões para cima de montanhas sem levar em consideração em momento algum aquele monte de crianças dentro daquele mas como é que alguém pode fazer uma coisa dessas de pessoas com uma vida uma história é porque não tinha nenhuma e a dele era de violência e portanto esse mundo precisava ser destruído então assim eu proponho eu estou trazendo eu não sei se devemos levar essa discussão sobre as instituições humanas adiante porque assim está visto aqui agora é impossível nós deixarmos de lado o mundo que está sendo examinado para examinar só a forma desse mundo eu não quero examinar o conteúdo desse mundo porque eu sei que ele é caótico esse indivíduo social José Orlando que tu fala na verdade é o resultado de cada um indivíduo que produz um mundo próprio que num certo momento eles vão encontrar interseções esses mundos se comunicam o meu mundo o teu mundo do cristiano em certo sentido se comunica talvez não na totalidade por exemplo tem certas questões que não se comunicam porque obviamente cada indivíduo vai desenvolver certas questões que são próprias particulares mas naquela parte que se comunica nós vivemos em sociedade a sociedade humana não é nada mais nada menos do que a interseção dos diferentes mundos e como é produto de uma cultura como nós temos uma linguagem que unifica essas interseções nós temos então algo comum que é a cultura essa cultura tem que sair fora ora quando eu digo algo que a sociedade humana é diferente claro mas nós não estamos examinando a sociedade humana nós estamos tentando entender como ela constitui as instituições que permitem existir uma sociedade humana não é possível nos jogarmos para o exame da sociedade ora nem do próprio mundo eu pergunto para alguém é possível conhecer o mundo claro tanto não é possível que imagine a quantidade de dados naturais que eu teria que reunir só nesta peça aqui agora imagina levar em consideração uma vila cidade o continente o planeta é impossível se eu não posso conhecer o mundo todo é óbvio que conhecer os indivíduos que compõem o mundo então está completamente fora de cogitação agora eu posso entender como esses indivíduos fazem uso de mecanismo para conhecer aquela parte do mundo que afeta as suas sensações que produz então esse anjo ou esse demônio ser anjo ou demônio é resultado isso aí não entra também a questão da lógica por isso que a lógica é muito parecida com a matemática tem elementos o pensamento lógico ou o pensamento lógico é o pensamento internacional uma pessoa às vezes se sinta que a gente não quer discutir essa sociedade a lógica material mas o fato é de se uma vez as pessoas são diferentes mas os sinais são iguais para determinadas circunstâncias e aí entra a lógica para analisar certas coisas que mesmo as pessoas tendo comportamentos diferentes o indivíduo ser diferente ele tem um padrão que é semelhante é ser homem totalmente e a lógica nós temos o sistema de inteligência de todos nós nós somos absolutamente iguais quanto as competências e meios da inteligência todos nós somos iguais o que muda entre um indivíduo e outro é a capacidade do indivíduo se dedicar a certas questões então cada todos nós temos condições de ser um Einstein todos nós temos condições de ser um Newton um Pitágoras vai depender da nossa dedicação será que é só isso? claro que sim nós temos as mesmas competências você subestima por exemplo o lado mal do ser humano que não é só porque ele foi educado numa família ou foi fruto da violência mas que ele tem um lado mal por exemplo que o ser humano é egoísta por natureza que o ser humano é dominador não é egoísta por natureza e a prova que não são egoístas está ali nos mediados a dominação é um caso tem coisas que comproam que o direito duas vezes tem que acreditar de se dar o ser humano não é dominador é criado da mesma forma a mesma educação nasce com a índole 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 é diferente o caso eu não conheço mas eu digo a sociedade que nós conhecemos a na qual nós vivemos nós constatamos e percebemos os seres humanos que são linguistas mesmo que eles trabalham para dominar os seus semelhantes para submeter os seus semelhantes para isso criam-se para isso criam-se instituições que existem unicamente para finalizar a dominação e um ser humano pelo outro várias instituições são criadas com esse objetivo muitas delas são criadas com esse objetivo a história ela serve para uma geração isso não é uma mera distorção muda as relações de poder muda a história o ser humano é egoísta ele é egoísta a rússia do Tisar tinha uma história a russa você vê que tem outra história então a história a história a ciência todas as instituições humanas elas são conduzidas por esses pressupostos temos que entender como funciona toda análise mas agora sobre a inteligência agora essas relações que se estabelecem mas aí nós não estamos o objetivo do grupo de estudos aqui é não examinar isso o conhecimento que nós produzimos ele é um conhecimento que foi produzido para atender interesses ele é assim porque ele corresponde aos interesses na sociedade esse conhecimento ele é isso aí mesmo e aí se perpetua o exame sociológico da ciência e do conhecimento porque na verdade se você quer fazer uma investigação sociológica então nós temos que identificar os diferentes grupos humanos porque você não pode dizer isso do homem considerando que tem pessoas diferentes então portanto o teu pressuposto é falso porque você desconsidera nós quando pensamos sobre o mundo nós tendemos a pensar o mundo aquele que nós vivemos e nós não podemos pensar dessa forma então por isso assim não é possível discutir essas questões não é possível porque ela é falso você não pode dizer que o homem é bom nem é mal porque quando você faz isso e ela faz essa afirmação você está levando em consideração a sociedade em que nós vivemos tanto que se você levar em consideração aquela outra sociedade você já não vai afirmar isso com tanta segurança então tem que estar fora da discussão nós temos aqui tentar entender como esse sistema é possível porque Paulo lá no início no início do raciocínio o ser humano busca atender a interesses interesses dele mas aí a inteligência ele quer fazer os seus interesses mas José Ornão nós somos conduzidos por isso o homem é compulsoriamente compulsoriamente morrido o homem é compulsoriamente movido pela necessidade tanto que eu disse nós somos compulsoriamente pode pode falar não, não, não estava só comentando a questão do que eu disse que o homem para analisar até ele o Deus como o único é bem importante mas a discussão não é essa sinceramente vocês me desculpem se eu fico indignado mas assim eu não consigo entender quais as razões relacionais a gente não consegue manter uma pauta e aí assim essa pauta ela precisa ser mantida porque ela tem um propósito nós não podemos sair fora dessa pauta porque se saímos fora dessa pauta o grupo desaparece nós estamos há 10 anos aqui porque temos uma pauta e ela não foi superada e assim se nós estamos há 10 anos examinando um tema é óbvio que ele não é simples não é simples não dá para reduzir em explicações a partir da o vizinho lá que eu conheço lá da minha casa ou da sociedade em que eu estou inserido e vivendo ou da nação porque se eu levar em consideração a nação brasileira por exemplo vira uma coisa completamente maluca é só você acessar as manifestações públicas que algumas pessoas fazem para abandonar completamente ele a fazer e aí sim sair do âmbito da filosofia e ir para o âmbito de outro tipo de reflexão por exemplo feita por Nietzsche que muitos indivíduos depois de examinarem essa sociedade examinada por Nietzsche cortam os pulsos não resta outra opção não é esse o objetivo nosso o objetivo aqui é mais nobre é pelo menos tentar entender e explicar como é possível pensar como é possível examinar a sociedade não sei me preocupa muito essa discussão porque nós estamos eu as vezes me dá vontade de jogar a toalha eu participei de uma reunião agora esses dias aqui com um grupo de professores que falavam de Descartes de que o pensamento cartesiano é responsável por uma fragmentação do conhecimento humano e que portanto toda a crise da sociedade contemporânea se deve a René Descartes faz 350 anos que ele escreveu a obra mais 380 anos que ele escreveu o discurso sobre o método e eu digo para vocês eu já ouvi doutores ultra tri super plus doutores em filosofia falar em René Descartes e como nas primeiras dez palavras dá para perceber que ele não tem a menor ideia do trabalho cartesiano o Descartes fez exatamente esse esforço quando foi investigar sobre a possibilidade do conhecimento ele se deu por conta que tudo que ele examinava no mundo natural era sujeito a dúvida que portanto se ele fosse tratar do mundo natural e constatasse permanentemente esse problema da dúvida que não adiantava ele tentar trabalhar com essas questões no nome da filosofia o que ele faz ele diz o seguinte eu vou fazer um esforço então para abandonar o mundo natural e tentar verificar o que sobra disso o que sobra da emergência de forma magistral ele consegue demonstrar como ela se dá e quando ele vai falar sobre o método ele fala na verdade numa técnica que segundo ele seria o ponto de partida para falar sobre o mundo natural mas jamais pode imputar a ele a responsabilidade pela crise da filosofia moderna ele foi o primeiro que conseguiu identificar certos pressupostos que depois Kant leva um pouco adiante e que estamos agora tentando levar adiante mas infelizmente o que me parece assim que é uma tarefa quase impossível a menos que todos sejam com o mesmo propósito porque se nossos propósitos forem diferentes não vale a pena nós não vamos seguir adiante nós temos que reverter um processo histórico que nós fez ser o que é sem romper com esse indivíduo e tentar constituir um novo é quase impossível que seja a an e e e